Bom dia! Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Vamos fazer a nossa oração do dia, para nos conectar com Deus, começar o dia bem. Vamos lá? Junta aí as mãozinhas, vamos lá? Ah, querido Deus, gosto muito de você, gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos, dos meus coleguinhas. Quero que todos te conheçam e gostem de você, porque você é muito bom. Obrigada Deus, nos abençoa, nos guia, nos guarda, nos livra de todo o mal. Amém! E aí, vamos começar? Vamos cantar a musiquinha do Bom Dia? Bom dia, com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Batendo os pés, batendo as mãos e cantando esta canção. Bom dia! E aí, hoje, a tia Alana vai fazer uma chamadinha diferente. Presta atenção, observa aí bem direitinho, se você vai ver o seu nome, tá certo? A tia Alana vai botar uma musiquinha e você vai ficar observando. Olha aqui. Presta atenção, hein? Tá certo. Eu tô muito bem. E aí, hoje, a tia Alana vai botar uma musiquinha. Tá certo. E aí, hoje, a tia Alana vai botar uma musiquinha. Tia Alana vai botar uma musiquinha e você vai ficar mal para você. Tia Alana vai botar uma musiquinha e a tia Alana vai botar uma musiquinha. Ai, que saudade que eu tô A hora que demora pra passar Que tá do jeito jeito a gente para deixar a batida Não há distância, enfraqueça a nossa sintonia Se a gente se encontrar, a vontade que dá É congelar o meu relógio O tempo para mim E poder ficar milhões de anos juntos Porque o mundo é tão longe de você E a gente não pode se ver Me sinto com o meu colchão Ai, que saudade que eu tô A hora que demora pra passar Que tá do jeito jeito a gente para deixar a batida Não há distância, enfraqueça a nossa sintonia Quando é tão longe E aí? Gostaram? Viram o nome de vocês? Eu amo vocês, estou com muitas saudades Mas por enquanto ainda é preciso você ficar aí e eu ficar aqui Tá bom? Então vamos começar Hoje a gente vai estudar sobre as plantas Tá certo? As plantinhas, elas são seres vivos Elas nascem, crescem, se reproduzem Quer dizer, podem reproduzir E isto é, dá origem a outras plantas Depois elas morrem E elas são muito importantes para a nossa vida Existem vários tipos de plantas A grama, os arbustos As árvores frutíferas Porque elas nos dão alimentos, né? E comida saudável Que são as frutinhas, verduras, tá? Então ela também tem flores, né? Aquelas flores cheirosas Que purificam e embelezam o nosso ambiente Tem as samambaias Então existem vários tipos de plantinhas As árvores, elas são muito importantes para as nossas vidas E para o planeta inteiro Elas servem de abrigo para muitos animais Tá certo? Elas nos produzem alimentos Fornecem sombra Ajuda a manter o ar limpo Controlando até a poluição Tá certo? E hoje a Tia Alana vai mostrar para vocês As partes da planta Tá certo? A Tia Alana vai mostrar para vocês As partes da planta Olha aqui Aqui a gente está vendo Primeiro eu vou começar Com a raiz A raiz Ela ajuda a fixar a planta no solo E também ela retira os sais minerais do solo E passa para o resto da plantinha Tá? Através do caule Ou tronco O caule ou tronco Ele ajuda a plantinha a ficar em pé A plantinha não cair E também ele trabalha juntinho com a raiz Porque ele tira da raiz Todo o alimento do solo Que a raiz tirou do solo E passa para o resto da plantinha Então raiz Caule E agora tem a folha A folha ela ajuda na respiração da planta Ela absorve todo o ar poluído Faz a transformação O seu próprio alimento O alimento para a plantinha E também ela libera o ar O ar bom O ar que a gente pode respirar Um ar saudável Tá certo? Então a folha Ela nos ajuda muito É uma das partes da planta Todas são importantes Tá? Depois da folha Tem a flor A flor Além de embelezar Dá aquele cheiro maravilhoso Nos ambientes Ela É responsável Para guardar O alimento Tá? A frutinha Quando a florzinha murcha Nasce ali A fruta A frutinha E a frutinha é responsável Para guardar Os As sementes Que daí Depois Quando cai no chão Quando o passarinho Pega a sementezinha E transporta para outro lugar Ali já reproduz Outras plantas Além de Ser um alimento Muito saudável Para nós Né? Então Vocês viram aqui Que todas as partes Das plantas São muito importantes Nos ajudam muito Na nossa vida Tá certo? Então vamos repetir Quantia As partes da planta Raiz Caule Ou tronco Folha Flor E fruto Todo mundo entendeu direitinho? Pronto A página do livro Que vocês vão fazer a tarefinha É a página 358 E 359 Tá certo? Tá legal? Aqui No livro Você vai pintar As partes da planta De acordo Com a legenda De marrom O caule As folhas De verde As flores De amarelo E os frutos De vermelho Pinta bem bonito Bem caprichado Tá certo? E na outra página Você vai fazer um desenho Que retrate A importância Das árvores Na sua vida Tá? Você vai fazer um desenho Bem bonito Você pode desenhar Uma árvore Desenhar você Um meninozinho Ou uma meninazinha Embaixo Brincando na árvore Tá? Porque Como a Tia Lana Já falou As plantas São muito importantes Para a nossa vida Para o planeta Inteiro Tá legal? Então Por hoje é só Até amanhã Beijo Da Tia Lana Faz caprichada A tarefa Hein? Não esquece